Mais ou menos, lembro de ter chegado. Estivemos ainda no aeroporto, parece, dois dias. Lembro-me de correr lá ao aeroporto todo à procura de cobertores, que estava tudo cheio de frio, à procura de carcaças, pão para comer, lembro assim de algumas coisas. E para mim foi uma novidade ir para outro país. Adaptei-me melhor aqui a Portugal. Tinha acabado de nascer de novo e estava a fazer tudo novo. Não me gostou tanto como aos meus pais gostou de ter deixado a vida que tinha para viver pés da vida e para as minhas e mães mais velhas. Gostou. Agora para mim não me gostou nada. Adaptei-me muito bem aqui ao ambiente, às pessoas, ao tempo. Aqui o tempo era frio. Adaptei-me a isso tudo. E depois era assim, o hotel tinha muita, muita, muita criança. E depois quem era o líder lá do hotel era eu. De forma aqui na escola era eu. Pronto, sempre fui Maria Rapaz. Sempre pus ali as coisas todas certinhas. E como é que eram as datas festivas, como o Natal, o fim de ano? Ah, era uma maravilha. Era só festas, era dos anos, era tudo. Depois até mesmo nos próprios hotéis fazíamos as festas. O hotel fazia as festas para nós e tudo. Tratávamos como fôssemos uns reis dentro do hotel. A minha mãe ajudava as telefonistas. As minhas irmãs, as mais velhas, gostavam muito estar ao pé do pianista. Aquilo é o hotel que funcionava como fosse um hotel mesmo para turistas. Tínhamos a senhora de cá a piano e tudo. Ali ao pé de nós. Havia bastante convívio. Havia porque também as pessoas que vieram da África são pessoas que gostam de convívio. Uma pessoa depois, derivada à vida, de ter uns estarem indo para ali e outros, afastamos um bocadinho. Mas o convívio das pessoas mesmo da África, toda a gente que vem da África só gosta de convívio. Então pessoas que são mesmo da raça negra, então aí gostam muito mais de convívio. Olha, os episódios marcantes que eu tenho daqui, até aqui desta zona, foi quando vendiam lá em baixo ao pé do hotel Cromos. E depois já haviam outros colegas também a venderem. Pessoas mais velhas e principalmente homens. Eu era a única mulher e pequenina a vender. Então uma vez um que me deu na altura, foram 500 futuros, e disse, olha, vai lá acima e compra-me cromo. Eu deixei cair o dinheiro pelo caminho. Quando lá cheguei, disse a ele, olha, não comprei os cromos, quando ia para pagar, não sei onde é que está o dinheiro. Devia ter perdido. Olha, o homem ficou-me com a minha bancada dos cromos, e o meu pai nunca mais me deixou vender cromos lá para baixo. Acabaram-me os seus cromos. E depois, tanto que tive uns dias, nem que sequer quase conseguia sair do hotel. O homem parecia que queria me matar, mas perdeu o caminho, é que ia subir estas ruas. Podia ter posto mal no bolso, só que é que perdi o dinheiro. E a minha mãe, aqui para cima, ia comprar os cromos. Foi este episódio que me mais marcou. E depois, o episódio também que me marcou lá dentro do hotel já. Foi uma vez um miúdo que meteu-se com a minha irmã, e eu, que não pedia ninguém meter-se com a minha irmã, fui buscar o cinto do meu pai, virei o cinto, olha, e o rapaz apanhou. Sinto, eu sinto-me em casa em Lisboa, mas sinto-me mais em casa na Amadora. Apesar de sentir-me em casa em Lisboa, ter vivido aqui uns anitos, mas sinto-me mais em casa na Amadora, considero que sou mais da Amadora do que sou de Lisboa. Em Lisboa não vivia assim tantos anos, foi três ou quatro, máximo. Porque depois de sair do hotel, que nós depois tivemos de sair do hotel, ainda fomos para uma pensão, na Avenida do Pedável. Ainda tivemos para lá um ano, para aí, quase dois, antes de irmos depois para casa. Ou seja, a viver em pensões e hotéis ainda foram cinco anos quase. Para aí, para aí, para aí, cinco anos nesta vida, andar com a traia às costas. Nós tivemos as mesmas legalias que têm as pessoas que vêm agora de fora, morar para Portugal, que têm rendimentos e não sei o quê, não sei quantos, e que não conseguem arranjar emprego e não sei o quê. Damos assim uma oportunidade de vida. E nós tivemos as mesmas legalias. Por isso, eu não critico essas pessoas agora que estão a vir para cá, nestas condições. Porque eu também fui destas condições.